O Bruno mandou aqui, ó, salve, salve, família. Randolph, por que equívocos tão crassos foram cometidos por alguns senadores da CPI? Por exemplo, citar as fake news com a Mia Khalifa. Igor e Monark, por que flows tão esperados como o Clóvis foram tão curtos? Não rolou química? Ademais, parabéns pelo trabalho. Cara, o Clóvis, a gente conversou, não tem pão com ele, duas horas e meia, tá ligado? Ele é um cara muito, ele fala de um jeito muito intenso, entendeu? Então, o próprio Clóvis, a gente conversou, a gente perguntou, pô, você achou que foi muito tempo, pouco tempo que a gente ficou? Falou, não, foi tranquilo, foi um bom tempo que eu falo. Até porque ele já tinha feito uma porrada de coisa durante o dia. Exato, ele tava cansado, pô. Vocês têm que entender que aqui não é sugar a alma do convidado. Aqui não é CPI, ó. Aqui não é CPI. Aqui não é CPI. Então, assim, inclusive, os que fogem desse tempo é que estão errados. Não, ótimo. Não, 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 eles saem do padrão que eu quero dizer. Não tem problema ser cinco horas, ser duas horas, ser uma hora, ser meia hora, ser dez minutos, entendeu? Tempo. Hã? Tempo. Se for dez minutos, é que tem aquela internet. Mas, assim, a pergunta aí, a última foi... É, é o seguinte... Ah, da Mia Khalifa, da Mia Khalifa, lembrei também. Houve um fake news na Mia Khalifa, não sei o que... Ocorreu. É um colega meu, senador, que ele veio lá com as histórias. Ele começa a... Sabe que tem alguns colegas que eu já tenho bingo deles, sabe? Eu sei o que eles vão falar. Esse colega meu, por exemplo, eu sei que ele vai falar de atriz pornô, ele vai falar de um DJ Raul, na verdade, é um médico de hidroxicloroquina que foi processado lá na França, Didier Raul, o nome dele. Aí o pessoal começou a brincar de DJ Raul, ele vai falar do DJ Raul, ele vai falar de hidroxicloroquina, ele vai falar que o meu estado tem uma menor letalidade, confundindo letalidade com mortalidade, e diz que isso é devido às hidroxicloroquina. E ele vai falar que teve um estudo científico financiado por uma atriz pornô, né? Quando ele falou a primeira vez, sua atriz pornô, o pessoal começou a brincar, foi a Mia Khalifa, foi a Mia Khalifa, foi a Mia Khalifa. Aí eu entrei na zoeira também com ele, disse, meu colega, se eu não quero chamar a Mia Khalifa aqui na CPI, né? Eu entrei na zoeira. Porque tem alguns colegas que eu já sei até, eu já bato o bingo deles. Você já sabe qual é do cara, o que ele vai fazer? Uma ideia minha agora na segunda temporada é levar assim, levar umas plaquinhas, sabe? Quando um colega vai falar, aí é assim, hidroxicloroquina, eu levanto lá, a plaquinha, né? Quando ele vai falar, DJ Raul, eu levanto lá, a plaquinha. Tem um outro colega lá, diz que só fala do consórcio nordeste, quando ele fala consórcio nordeste, consórcio... Tem outro colega que fala, consórcio nordeste, indústria da maconha. Aí eu já levanto. Então tem alguns colegas que eu acho que optaram por essa linha. Via de regra são os colegas que estão lá defendendo o governo, né? Mais próximos do governo. Aí um outro colega, um outro colega assim que ele defende muito o governo, que ele vive falando o seguinte, narrativa, narrativa, narrativa. Então eu tô afim, eu tenho uma ideia legal. Eu acho que eu vou nessa segunda temporada levar umas plaquinhas lá. Quando o colega tiver falando... Antes do colega falar, eu já levanto a placa, né? E depois ele confirma o que ele tá falando. Você vai falar narrativa. Narrativa. Eu vou falar 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 narrativa. Tchau, tchau.